Oi gente, boa noite Simone, tudo bem Leninha, Elaine, Lilia, sejam todos bem-vindos, mais uma live nossa, Patrícia, Oi Mana, Neinha, sejam todos bem-vindos, aí ó, a Lilia já tá mandando você ficar quieta, Amil, tá vendo, ouviu sua voz, Patrícia, tá boa, querida? Rapaz, tudo bem, mana? Boa noite, Betão, Oi, Elaine, que bom que vocês já estão aí, eu liguei aqui o telefone, o Amil, tu tá aqui, eu falei com ele assim, pede a Rebeca pra falar um pouquinho mais baixo, ele falou, a porta tá aberta, eu falei, eu já comecei aqui, essas coisas feitas em casa, tem dessas aí, ó, Maristela tá dando boa noite, Amil, então, Maristela, essas coisas feitas em casa, eles têm desses lances da gente pegar algumas coisas assim, da família, né, família em movimento, Cida, Camille, Eliane, sejam todos bem-vindos, enquanto a gente vai falando um pouquinho aqui, nós vamos aguardar um pouquinho o pastor Rodrigo, ele acabou de passar uma mensagem que ele tava chegando em casa e ia guardar o carro na garagem e já já ele vai tá aqui conosco, mas enquanto isso a gente vai dando boa noite pro pessoal, tá bom? Oi, Dona Ivone, tudo bem, gente? Oi, pastor, William, que bom, eu fico na dúvida sempre, né, porque é painting, mas eu não sei quem é. Estou escutando as louças? Ah, tá, o marido tava acabando de jantar, o Camille, é, por isso você escutou. Leninha também tá mandando separar, Milton. Ainda bem que é todo mundo de casa, aí todo mundo já tá acostumado que o meu marido é barulhento, né, gente? Oi, mama, seja bem-vinda aí. Mas é bom, é bom estar em casa, né, e é bom ter essa liberdade com o pessoal. Enquanto a gente aguarda, vai aguardando aqui o... Ah lá, liga o telefone, na maior altura. Também abaixar o telefone, por favor. Vé, Simone? Ainda bem que conhece, ainda bem que o pessoal da New Live conhece. Oi, Nayara, seja bem-vinda, Denise, sejam todos bem-vindos. O pastor Rodrigo não vai demorar a entrar. Então, enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouquinho. Hoje o assunto que nós vamos falar, muito interessante, nós vamos dar continuidade, né, o assunto do milênio, que nós começamos na semana passada. Aí, Hamilton, o William tá falando que você é bruto, louça, roupa, sabe de nada, bobo, não sabe de nada. Mas nós vamos dar continuidade a esse assunto que a gente começou na semana passada, sobre o milênio. E nós deixamos até, né, alguns pontos ainda sem a gente falar, mas hoje nós vamos dar a continuidade, fechar com o assunto do milênio e aí nós vamos entrar no assunto do grande trono branco, que isso também é muito, muito importante, muito interessante. Então, eu vou, enquanto o pastor Rodrigo vai se preparando aí, eu vou só fazer um pequeno resumo aqui do que nós falamos na semana passada, né? Nós falamos das principais características e propósitos do milênio. E a finalidade maior do milênio é restaurar todas as coisas. Vai ser o período em que Jesus vai estar reinando com os salvos aqui na Terra, depois da grande tribulação e que nós veremos a restauração de todas as coisas, né? Vai restaurar a paz, vai restaurar a justiça, vai restaurar a prosperidade, a longevidade, que nós falamos sobre isso. Então, alguns pontos que nós já falamos, será também a restauração de Israel. Vai ter essa, a regeneração, a reunião e posse da terra de Israel, cumprindo, né, a promessa de Deus para Abraão e também quando Moisés saiu ali do Egito com o povo e Deus falou também a Moisés e a Josué na conquista da terra. E até hoje Israel não tomou posse de toda a terra que foi prometida a Abraão. Então, vai haver essa, né, essa interação aí. Então, nós falamos sobre isso, lemos, né, na semana passada vários versículos. Então, nós temos aí algumas coisas. A terra não será mais amaldiçoada, haverá profundas transformações nos rios, nas águas. Amém! Que bom, né, Raquel? Vamos lá! Então, nós teremos também uma perfeita comunhão entre os animais e os homens, né? Os animais ferozes perderão, não serão mais ferozes. O gênero humano no milênio, ele vai se multiplicar grandemente, a terra vai ser povoada mesmo, não haverá mulheres estéreis, as doenças serão reduzidas, os habitantes da terra viverão mais tempo porque haverá morte. Lembre-se que nós falamos sobre isso na semana passada, houve até perguntas a respeito. Hoje também, se der tempo, nós abriremos para perguntas e respostas, tá? Haverá uma comunicação perfeita entre Deus e nós, né, entre as pessoas da terra, porque a palavra mesmo diz que antes mesmo de nós clamarmos, Deus já estará nos respondendo, que tá lá em Isaías, capítulo 65. Cessarão as hostilidades entre os países. A terra continuará sendo dividida, né, digamos assim, entre países, mas haverá aí uma harmonia, uma paz, não haverá mais guerras. A justiça predominará, porque o rei da justiça, que é Jesus, ele vai estar reinando aqui sobre a terra, né? O Senhor Jesus, ele vai conter a fúria da natureza. Então, esses desastres naturais que nós vemos hoje, como o furacão, como o terremoto e tantas outras coisas, eles serão contidos, né? E nós também vamos falar um pouquinho sobre a Nova Jerusalém. Então, eu espero que eu tenha feito um resuminho aí pra vocês. Eu creio que o pastor Rodrigo já está, não, ainda não, ele ainda não chegou por aqui, mas tão logo ele chegue, a gente continua aqui falando. Essa parte, inclusive, da Nova Jerusalém, se vocês, quem adquiriu, e eu vi que essa semana teve gente aí que já recebeu o livro em casa, Então, o milênio está a partir da página 207, está falando aí sobre o milênio e também nós vamos ver aqui no livro, nós temos aqui também falando sobre os novos céus e nova terra e sobre a Nova Jerusalém. Então, vale a pena, porque além do que nós estamos ensinando aqui, através das lives, você tem isso minuciosamente descrito no livro do pastor Rodrigo, que é Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. O livro foi um divisor de águas pra mim, no sentido de que eu já estava interessada pela escatologia e quando veio a oportunidade, eu ganhei o livro, na verdade, da Silvia, eu imediatamente comecei a ler e lendo o livro, eu tive vontade de conhecer mais, vontade de saber mais, e me veio o coração e eu fiz a proposta pro pastor Moisés de começar a falar um pouco sobre o final dos tempos. E aí, veio a surpresa, né, que através também da Silvia, de fazer essa conexão entre o pastor Rodrigo e eu pra que a gente pudesse começar a dar esses estudos via o Instagram. E aí, nós estamos aqui já faz alguns meses, né, que nós estamos dando essas aulas e tem sido, eu não sei pra vocês que estão aí, mas pra mim tem sido, assim, tremendo, pra mim tem sido muito importante e eu tenho aprendido, como eu tenho dito a ele, digo a vocês também, por mais que a gente estude, nós nunca saberemos tudo, então o importante é nós estarmos sempre buscando cada dia mais o conhecimento pra que nós podemos alcançar, né, aquilo que Deus tem preparado pra nós, porque quando nós conhecemos, quando nós aprendemos mais da palavra, entendemos melhor, nos aprofundamos no conhecimento da palavra, nós nos aproximamos mais de Deus, porque passamos a entender melhor todos os planos de Deus pra humanidade. E a gente sabe que os planos de Deus, eles jamais serão frustrados. Isso vale não só pro que é promessa, pelo que já foi profetizado na palavra, tanto quanto para as nossas vidas no pessoal. Então a nossa esperança tem que estar nisso, que nós teremos da parte de Deus o cumprimento das suas promessas pra nossa vida. Nós sabemos que Deus fez um plano pra humanidade, no geral, mas Deus também é um Deus pessoal, ele trata a cada um individualmente. Então, fique firme nas promessas de Deus. Os tempos podem estar difíceis, a vida pode estar mais difícil pra alguns, ou pra todos, porque vivemos tempos difíceis, tempos bem apertados mesmo, onde nós sentimos uma pressão. E essa pressão, ela é pra que nós nos acheguemos mais a Deus, porque aí sim nós o conheceremos, como nós um dia o veremos face a face, aí nós o conheceremos de fato. Mas enquanto vamos conhecendo suas características, seus projetos, seus planos, o cumprimento das suas promessas, nós vamos também nos sentindo aliviado, nos sentindo cheio, nos sentindo plenos mesmo no tempo da dificuldade. Então, esse é o meu conselho pra todos vocês que estão aí me ouvindo. Amém? Eu quero saber de vocês, né? Se vocês têm alguma dúvida quanto ao que já foi falado. E agora sim, agora eu posso chamar o pastor, porque ele já está aí conosco. Estão me ouvindo aí do outro lado. Nós já estamos esperando ele entrar. Glória a Deus. Ô pastor, seja bem-vindo. Amém? Estava assistindo aqui a pastora falando. E na verdade é porque eu peguei um trânsito aqui, é carnaval, entre aspas. Não está tendo aquele negócio. Mas tem as blitzes de trânsito. Então, eu devia ter me movimentado mais cedo e acabei caindo numa blitz ali. Então, me agarrou, segurou ali. Por isso que eu mandei mensagem pra pastora. Falei, pastora, eu vou atrasar um pouquinho, segura lá que nós vamos. Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Eu estava discutindo a sua ministração, estava olhando. É isso aí. Uma palavra, a gente precisa dessa palavra. Da promessa de Deus, que ela vai cumprir. Os dias não são fáceis, né? O Efésios 5, 13 ou 16, que eu me agarro muito, ele diz. Desperto a tu que dorme, né? Vede prudentemente como andais, né? Não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo. Porque os dias são maus, né? Os dias são maus. Os dias são maus, mas Deus é bom. Aí eu me lembro aqui da palavra do pastor Moisés, naquele culto que eu assisti. Teve vários, mas esse me marcou muito quando ele falou aquelas questões, né? Quando ele fala do Ananias e Safira, que às vezes não basta, a pessoa está em condições boas. Ela tem que ter atitude, ela tem que querer. Então, eu falo muito isso. Não tem como a gente estar vivendo uma vida errada e querer que Deus abençoe, querer que Deus esteja naquilo. Mas se nós estamos em Deus, fazendo a coisa certa, buscando a palavra de Deus e confiando nele, então os dias são maus porque está profetizado que seriam, mas Deus nos guarda. E aquela outra palavra do pastor Moisés, que é o seguinte, vai vir apostasia, mas nós não precisamos apostatar por causa disso, né? Exato. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois é, eu estou falando aí, ó, esta é uma benção, essas aulas têm mudado, está uma benção, essas aulas estão mudando o meu estilo de vida, Deus abençoe. Amém. Mas é isso que a pastora estava falando aí, o conhecimento tem esse poder libertador e transformador. Hoje, então, seguindo a sequência, né, pastora? Para falar do milênio, entrar aí, sendo possível, já no trono branco, juízo final, nós temos bastante coisa para discutir, né? Lembrando os irmãos que também a partir da página 205 no livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, vocês vão encontrar esse estudo aí mais detalhado. E aí nós vamos conversando, né, pastora? Não sei, a pastora que vai sentir aí, os irmãos, vai me falar se depois do milênio, se nós começamos o nosso virtual de hermenêutica e aí amanhã eu vou trocar uma ideia com a pastora, para a gente ver se a gente faz nesse modelo ou em outro, se a gente também, de repente, utiliza uma plataforma, mas essas plataformas como o Zoom, eu não sei se dá para entrar muita gente, eu, na verdade, não tenho certeza do número de pessoas que podem entrar. Mas também podemos fazer assim, né? Eu já participei de reuniões pelo Zoom com até 50 pessoas. Se a pessoa tem um computador que ela possa, dá para a gente até, pelas janelinhas ali, ver cada pessoa. Ou ela, se ela não quiser usar a câmera também, pelo menos só participar, né, da parte auditiva. Mas se a pessoa for usar o telefone, fica limitado a quatro pessoas por tela. Mas ela vai arrastando a tela, ela pode ver todas as pessoas. Não sei se seria o caso, porque não é todo mundo que tem muita habilidade, né? Com essa questão, tem essa questão também. Mas nós podemos conversar a respeito, de repente, vamos fazer uma sala de aula aí, né? É, eu pensei isso. Se desse certo para a gente fazer, tipo, uma sala de aula, a vantagem dessas plataformas, cheguei a usar uma no semestre passado, que ela, inclusive, a pessoa tinha um lugarzinho que ela clicava na tela, e aí era como se ela tivesse levantado a mãozinha para falar. Então, era muito legal, porque dá, inclusive, para as pessoas participarem. Mas são coisas para a gente conversar, porque a escatologia, nós conseguimos fazer essa aula expositiva. Nós estamos conversando, a gente explica o tema, os irmãos colocam a pergunta aqui. Agora, a hermenêutica, ela depende de que o irmão preste atenção na exposição, na explicação, mas ele precisa interagir, porque a hermenêutica não é difícil, mas também não é simplesinho. Então, à medida que você vai trazendo a explicação da hermenêutica, que a pessoa tem que poder interagir com aquilo que você está explicando mais. Para ela falar assim, não, mas então, peraí, mas e isso, e isso, e isso, e aquilo? Bom, enfim, acho que isso é uma tentativa aí também de animar os irmãos, que acho que o conhecimento é isso, né, pastor? Ele é tão libertador, ele edifica tanto a fé. Eu tenho falado muito isso no Clamor da Meia-Noite, nós oramos lá, ok. Mas quando nós vamos para o estudo bíblico, para entender a Bíblia, é esse estudo da Bíblia que traz a compreensão da soberania de Deus, essa segurança na palavra, que as coisas não escapam ao controle. O milênio, que é o nosso tema de estudo deste momento, o milênio é um momento muito de gozo, de alegria, de paz, de exercer domínio, de então sermos recompensados, de acordo com o Mateus, quando Jesus falou das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso tudo é um cumprimento para o reino messiânico do milênio. Então, olha que segurança. E uma das passagens que nós utilizamos naquele dia para ler, eu até usei num dos Clamores da Meia-Noite, que foi Isaías 35, dizendo, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o coxo... Isso é muito forte. Então, ainda que nós podemos contar hoje com o seu favor e o seu milagre, para que as pessoas sejam curadas, essa cura vai ser plena no milênio. Então, o milênio é algo muito edificante de se estudar. É. Essa questão de nós estarmos estudando, tão assim, metodicamente, digamos assim, isso tem feito e despertado algo que, às vezes, eu não prestava atenção. Hoje, quando alguém posta um versículo bíblico, usando Isaías, que é muito comum as pessoas usarem, né? As promessas de Deus para Israel, em Isaías e nos outros profetas também, mas mais assim, em Isaías. E a pessoa, nós tomamos isso para nós. Mas hoje eu consigo ver, eu posso tomar para mim, sim, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela está ali, ela está sempre produzindo. Mas, por outro lado, eu já consigo ver lá o contexto. Eu não fico presa àquilo. Uma alegria muito grande nisso aí, pastor. É. E uma das coisas que eu tento provocar na escada, estou rindo, porque quando isso acontece, é o meu momento de gozo, de alegria, quando eu vejo o aluno se apropriando da hermenêutica, da oica, dessas coisas. E principalmente quando isso acontece assim, naturalmente, igual você está relatando. Porque eu fico insistindo, irmãos, tem que aprender a interpretar a Bíblia. Irmãos, tem que aprender a interpretar. Eu fico, bato muito nisso em sala de aula, eu falo muitas vezes. Tem que interpretar, irmão. Você tem que aprender a interpretar. Porque uma vez que você interpreta, você tem a segurança de entender o que o texto está falando para depois você fazer a aplicação. Exato. E agora, quando você fala isso, a pessoa põe lá o versículo. Eu já logo vou... Essa é a coisa principal. Eu vou logo contextualizar de que aquilo está falando primeiro. Tem os princípios ali, né? Tem os princípios ali. Por exemplo, lá pelo Isaías 64, se não me falha a memória, Isaías 64, ele diz assim, Nunca se ouviu de um Deus igual a este que trabalha por aqueles que nele esperam. Tem um contexto, né? Tem um contexto que ele está falando de Israel, da sua restauração, mas existe um princípio para a aplicação. Qual é o princípio para a aplicação? Que Deus é assim. Ele trabalha por quem nele espera. Ainda que naquele seu contexto ele esteja falando de uma restauração futura, específica, que vai acontecer em Israel. Mas tem um princípio revelado ali. Quando ele vai dizer em Jeremias 29, o que é brilhante, mas que muita gente pega o versículo só isolado, a palavra é viva, igual a pastora está falando. Mas quando você entende primeiro lá e então, para depois o aqui e agora, que é a aplicação, é maravilhoso. Jeremias 29. Buscar meias e mecanismo, quando buscar de todo o meu coração. Sou eu que conheço. Ah, tá, tá. É a do 2911 que fala que sou eu que conheço os planos que tem a seu respeito. Sim, sim. É planos de paz e não de guerra, é isso. Isso. E a sequência dele é que o pessoal normalmente não lê. É isso que você está citando. Que aí ele fala assim, e farei mudar a vossa sorte. A vossa sorte. E aí ele vai falar do cativeiro, vai dizer para que vocês orem no lugar onde vocês estiverem, na Babilônia, quando estiverem cativos lá. O contexto é esse. Porque em a Babilônia, tendo paz, vocês terão paz. Mas há um princípio ali. E por que que na sequência dessa nossa discussão, eu chamo a atenção para fazermos um curso de hermenêutica? Porque a hermenêutica é o que vai trazer essa segurança. Que vai, exato. Tem um problema na hermenêutica. Quando o cara... Isso eu tenho que lidar muito. A gente recebe aqui, às vezes o aluno é... Ele é quadrangular, ele é assembleia, ele é presbiteriano, ele é batista. Então é muito misto. É uma miscelânea, assim, de confissões, de fé. E aí, às vezes, quando ele começa a aprender hermenêutica, ele se torna muito crítico. Então ninguém mais prega bem, ninguém está interpretando direito. E tudo ele quer saber só a interpretação do lá e então, mas esquece do aqui ou agora. E eu falo, não pode você também se tornar mecânico, técnico, de uma maneira que você sabe o lá e então, mas perde o aqui e agora. Porque tá, então o Jeremias está dizendo, eu farei mudar a vossa sorte e vocês orem no lugar para onde vocês forem levados cativos, porque naquele lugar, tendo paz, você também terá paz. Qual o princípio? Como que você aplica para a pessoa aquilo hoje? Ora, essa verdade continua mesmo. Para onde que você for à cidade, à Flórida, como é que fala aí o nome do lugar? Eu acho bacana. Aqui é Derfield Beach, Derfield Beach, tem Pompa no Beach, tem outras, Boca Raton, Coconut Creek, e aí vai vários. Tem os nomes diferentes aí que eu acho muito legal. Tem um negócio de uma estrada aí que aparece nos filmes que acho que é K-West, não sei, alguma coisa assim. K-West, é. Então, então tem essas questões que a gente pensa assim, puxa, vocês saíram aqui do Brasil e foram para aí, qual o princípio de Jeremias 29 para vocês se vocês não estão cativos em Babilônia? De certo modo estão, porque Babilônia é um sistema confuso do mundo. É aquele sistema de várias religiões, de bagunça, de confusão. Então, num sentido de princípio de aplicação, estamos cativos em Babilônia até que o nosso Messias venha nos resgatar, como na história de Israel. Agora, o princípio é o quê? Vocês estão aí em Pompan Beach, onde é que vocês estão? Orem pela paz desse lugar, orem para que não haja essa guerra civil, para que não haja o conflito, orem pelos furacões, pela nevasca, ou nevrasca, qual é a palavra correta? Eu creio que é nevasca, nevasca. Eu acho que é nevasca. Então, e pelos terremotos e essas questões, porque em não havendo a nevasca, em não havendo o furacão, em não havendo a guerra civil e havendo paz para o lugar, há paz para vocês. Então, esse é o princípio de Jeremias 29. Então, a pessoa precisa aprender a interpretar o Laia então, mas não pode perder de vista o aqui e o agora. O aqui e o agora. espera estar fazendo isso com o texto do Isaías, que ele é messiânico demais. O Isaías falou demais desse tempo do milênio, desse tempo de paz, de prosperidade, de bonança do milênio, né? Mas sempre com aplicações para nós aqui, o agora. Isso é um seguro muito forte. Para mim, particularmente, pastor, eu estou aí, esse ano eu completo 42 anos, está longe ainda, né? É um menino, mas eu já tenho alguma estrada de montes e de vales. Eu falava agora há pouco com o Júlio, de montes e de vales. E aí, nesse processo, é muito importante você, eu, por exemplo, me apegar a Isaías 35 quando ele diz, olha, não tem problema não, se você chora agora, você vai ser consolado lá, porque esse reino do Messias, esse reino do milênio, é o reino que o coxo anda, é o reino que o surdo ouve, é o reino que o cego enxerga, que o mudo fala. Fala, então é isso que é o milênio, gente, sobretudo, a mensagem que os irmãos precisam receber do milênio é esse, é o reino perfeito na terra, é o verdadeiro Eldorado, é o verdadeiro momento de globalização real, de fato, é o momento da reconciliação de Israel com as nações, é o momento onde Israel, de fato, vai ser testemunha de Jeová e levar esse conhecimento de Deus através dos seus rituais, das suas práticas para as outras nações, nós seremos esse grupo de reino sacerdotal, intercedendo entre o povo e Jesus. Então nós temos aí nossas referências bíblicas, né, pastora, para nós lermos, e aí também a pastora que está aí no controle das caixinhas administra aí a pergunta dos irmãos, os irmãos podem enviar as perguntas, se for o caso, se a pastora achar mais conveniente, à medida que a gente estiver lendo e comentando, podem enviar as perguntas, porque as perguntas, eu gosto demais de perguntas, eu estava falando agora há pouco que as perguntas demonstram o interesse da pessoa pelo texto, pelo assunto, faz a pessoa pensar, faz a gente pensar, às vezes tem alguma coisa que nós estamos achando que é mais oportuno falar agora, aí na hora que chega a pergunta a gente fala, ah, realmente, isso aqui vai trazer uma edificação para os irmãos? Boa pergunta, não é? Com certeza, inclusive, assim, na semana passada nós tivemos essa experiência com a pergunta sobre se haverá morte, né, no milênio e para onde, né, irão esses mortos, então, assim, são coisas que, às vezes, não passam naquela hora, não passam pela nossa cabeça, mas que a pergunta traz aquele esclarecimento que ficaria ali todo mundo, às vezes, numa dúvida, sem no momento, né, ter se exposto como nós tivemos na semana passada, então, as perguntas são, elas são realmente, assim, importantes, né, e, amém, glória a Deus. Nós, nós, na semana passada, pastor, nós falamos até a parte em que os animais, né, eles não teriam mais a ferocidade e falamos um pouco sobre como Deus iria, essa comunicação aberta com Deus, que antes mesmo da gente falar, Deus já estaria ali respondendo, né, que é o texto que está lá em Isaías 65. E daí, diante, nós paramos ali. Eu não sei se nós podemos dar continuidade, eu tenho aquele esboço, não é isso? Vamos, vamos, vamos. Então, assim, é, bom, nós falamos também sobre o gênero humano no milênio que se multiplicaria, se multiplicará, né, muito rapidamente e é a questão de não haver mais mulheres estéreis. Então, vamos falar sobre um pouquinho sobre isso? Vamos, vamos lá. Então, tá. Então, no livro de Ezequiel, não é isso? Que está aqui na minha referência, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, do versículo 37 ao 38, diz assim, Assim diz o soberano Senhor, uma vez mais cederei a súplica da nação de Israel e farei isso por eles, tornarei o povo deles tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanho de gente, então eles saberão que eu sou o Senhor. Então, essa primeira referência, isso, pode falar. Não, pode falar, passou, sobre a primeira referência. Isso, essa primeira referência, ela está dizendo, então, o grande medo de Israel, o grande problema de Israel era essa esterilidade. Para as mulheres de Israel, na sua cultura, elas tinham aquilo como sinal de maldição. A mulher que não podia ter filho, a ideia dela era que tinha sido amaldiçoada, ao ponto que a mulher de Jacó, eu até li isso em um dos nossos clamores da meia-noite, ela diz, dá-me filho se não morro. Se não morro. É, muito forte isso, porque, então, e engraçado que a resposta do Jacó, ele fica bravo também, que ele falou assim, por acaso sou eu Deus que te fez estéreo? E é muito forte, mas esse clamor dela é muito interessante. Então, isso era algo comum na cultura de Israel, entender que a esterilidade era sinal da não bênção. Mas aqui nós estamos vendo que nesse momento do milênio restaurado, eu vos farei multiplicar, olha, deixarei que cresçam em número como se fosse um rebanho de ovelha. As cidades que agora estão arrasadas ficarão tão cheias de gente como Jerusalém ficava cheia de ovelhas que eram oferecidas em sacrifício. A minha versão aqui é NTLH, essa aqui eu gosto muito também, que ela traz... É a linguagem de hoje, né? É, ela traz... Tem hora que ela complica, eu acho. É porque, na verdade, eu fico aqui com Almeida, um NVI, um NTLH. Tem texto que você fala assim, peraí, deixa eu... Aí é bom dar uma olhada na Almeida, e várias NVI junto, é muito interessante que ele está dizendo para Israel assim, vocês que tinham medo da esterilidade, vocês que tinham medo de não terem filhos, de não terem filhas, eu vos farei multiplicar em número. E as cidades arrasadas ficarão lotadas de gente. Mostrando então que no milênio não vai haver esse medo e essa preocupação da esterilidade e não vai ter preocupação com o método contraceptivo, não vai ser necessário. É. Tem uma passagem bem... Se não me engano se é em Levítico, quando também fala que as suas mulheres não mais abortarão, não mais serão estéreis. Eu não sei se é Levítico, que é uma da... Ali bem no início mesmo. Eu sei que são um dos escritos de Moisés. E isso sempre me chamou a atenção. É. Isso sempre me chamou a atenção. Porque eu sei, né? A gente vendo depois na história, nós vamos vendo mesmo que parece que os grandes, os patriarcas tiveram mulheres que estariam destinadas à esterilidade. E até não foi o caso de um patriarca, mas, por exemplo, Ana. Ana também, ela teve isso de o marido dela, né? Ele falou, esqueci o nome do pai de Samuel. Ele falou, eu sou o cana, eu cana. Eu não sou eu melhor do que, né? Porque ela ficava triste e ele dava tudo do melhor pra ela, mas ela sempre tava naquela tristeza porque Penina ficava na cabeça dela e menosprezando e aquela coisa toda. Mas a gente vê aí, nós vemos Rebeca, se não me engano, Raquel, todas tiveram dificuldades, né? Isso mesmo, é o cana. Todas tiveram dificuldade em engravidar. Era um processo pra elas doloroso. Sara, né? Sara foi a mãe de... Deus tava nessa coisa também da esterilidade. Porque a promessa justamente que ele faz é, Abraão, eu vou multiplicar sua semente como areia, né? Aí a Silvia tá dizendo, não sou eu melhor do que os dez filhos? Melhor do que dez filhos. É bacana, essa coisa é forte, né? É bacana. Cabe a gente falar bastante coisa aí também para além da escatologia. Mas Deus fala com Abraão, então, que ele vai ser pai de uma numerosa nação. Então como é que essa mulherada toda vai ficando estéreo de Israel, de onde vão nascendo gente que é bênção, que é muito importante, que é o Samuel, esse povo todo que é bênção, que tem que nascer, e tem que... Nosso Deus, como é que nós recebemos essa promessa de Deus de multiplicarmos, de enchermos a terra, de sermos numerosos como a areia, como as estrelas, e tem que ficar lidando com essa mulherada estéreo. É justamente porque Deus declara a bênção. A bênção está dita para nós, ela vem na nossa direção, mas ela não vem sem oposição. Isso diz muito na parte da aplicação, na parte do propósito de Deus e na parte da aplicação. Ela não vem sem a oposição maligna, ela não vem sem a resistência, então a bênção vem, mas nós temos que lutar, né? A terra manda leite e mel, a terra manda leite e mel, mas tem homens lá do tamanho de gigantes que nós parecemos gafanhoto aos seus olhos. Mas o Senhor que fez o mar abrir e afogou os egípcios, ele vai massacrar os gigantes, né? É isso mesmo. É. Não é? Amém. Mas então essas mulheres estéreis, elas são uma maneira de provar. Porque se elas fossem mulheres também, tudo aí com útero tranquilo e tudo que enche, então talvez não iam sentir tanto o milagre. Mas que esse monte de mulher estéreo dos patriarcas e dos profetas, que eles têm que orar para o milagre acontecer, isso mostra essa luta desse povo. Isso mostra o que que nós lemos aqui, no versículo que você leu, o sacrifício de um dia de festa. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então tudo na vida do povo de Israel, tudo na vida do cristão, tudo na vida do crente, é para que o nome do Senhor seja glorificado e que se saiba que há um Deus em Israel. É para que se saiba que há um Deus na igreja. É para que se crie uma dependência total do Deus. Todo poderoso, né? Essa é a ideia. É muito interessante porque eu vi um comentário de uma pastora do Brasil e aí eu gosto muito de ver o que foi escrito, ler os comentários para ver como é que anda o nível das pessoas que seguem aquela e que se tonta todo mundo na mesma página. Então teve um conflito aí porque ela disse que é no sofrimento que Deus, no sofrimento do ser humano que Deus, ele é glorificado, ou seja, ele manifesta a sua glória. E aí começaram a falar como que Deus é esse que quer que o povo sofra para ele poder manifestar a glória dele. Isso é ser muito soberbo, né? Porque tem gente que fala assim mesmo porque não crê e não segue e não entende esse princípio de Deus. Porque até nós, né? Com os nossos filhos, quando nós damos tudo o que eles querem, tudo o que eles precisam, a gente está super protegendo, mimando e não preparando eles. E também eles estão tão acostumados que às vezes nem agradecer eles conseguem. E aí vão se tornar adultos, mimados, que não sabem enfrentar a vida. E aí quando nós ensinamos com disciplina, com regularidade, né? O que que acontece? Eles aprendem a valorizar as conquistas e aprendem a valorizar quem ensina. E a mesma coisa somos conosco, né? Deus, ele é pai. E ele mesmo fala que ele disciplina quem ele ama. Então se não houvesse disciplina, nós não poderíamos nos sentir amados. E o nome de Deus não seria glorificado na nossa vida se as nossas vitórias não fossem tão, sabe, tão assim, né? Sofrida muitas vezes. Custosas, né? Custosas, é. Não valorizaríamos como precisa. A história do campo com o Davi, que aí ele fala, não, eu vou te dar o campo. Ele, não, eu quero isso aqui para poder oferecer ao Senhor e eu não vou oferecer algo que ele não for nada, né? Custos, é. É isso mesmo. Tem um pastor que as pessoas, ele morreu sem, já não era mais pastor. Não sei se os irmãos sabem, não sei se a pastora Maria Ásia Lassada, que é o Rubem Alves. O Rubem Alves, que é um grande educador, um grande pedagogo brasileiro. Ele foi pastor presbiteriano, ele escreveu muita coisa. Ele foi o precursor da teologia, da missão integral. Pouca gente sabe, porque ele ficou conhecido mais como educador, como pedagogo. Mas ele foi pastor presbiteriano há muito tempo e ele escreveu um livro, se não tiver aqui, está nos outros que estão encaixotados, que o título do livro é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Pérola. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, é moleza, vai lá, abre a ostra que tem pérola. Não, e a pérola, não sei se os irmãos que estão ouvindo aí sabem, a pérola, ela se forma justamente pelo matrito que a ostra só... é uma ferida que aí, para curar a ferida, ela começa naquele processo de cristalização da ferida que então vai gerar a pérola. Então não há garantia de que toda a ostra tenha pérola. Ela tem que ter sido ferida, por isso o nome do livro dele. E ele tem esse apelo, essa pegada. Muita gente que só o conhece como educador, como pedagogo, não sabe nem que ele tem essa mensagem bíblica em que ele era teólogo e era pastor. Então Ostra Feliz Não Faz Pérola. Então o nome de Deus, conforme nós estamos nesse estudo milênio aqui, do Ezequiel 36, do versículo 37 em diante, ele está dizendo que o propósito da coisa toda de curar de ninguém mais ser estéreo, das mulheres agora não serem estéreis, e de haver fertilidade, e de multiplicar, o propósito é que o nome dele seja glorificado nessa ostra. vamos pegar o gancho aqui no Rubem Alves. Então vamos em frente. Isso mesmo. Vamos lá. Então ainda no mesmo tema aqui, sobre essa multiplicação, em Zacarias 8, do 4 a 5, diz assim, 4 a 5, Assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Quer dizer, ele mostra desde a nova geração como já os velhos ali, até usando bengala, mas ali. Então está todo mundo ali e você imagina, né, pastora? Às vezes vem uma preocupação, não sei, eu não tenho muita certeza, o pastor vai me dizer, às vezes a preocupação da mãe, do pai, ver o filho, mas ver o neto, ver o filho do filho, e se possível ver o bisneto, né? Aqui o texto está dizendo o seguinte, vai ter o velhinho de bengala de 900 anos, de mil anos, e vai ter a criança que acabou de nascer. Imagina, então, aquele que está com mil anos que é o tatara, 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 avô, sei lá, ele vai ver a criança. Por isso é muito brilhante esse texto, né? Na minha tradução, ele fala, mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão vão se sentar nas praças de Jerusalém e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro da Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo, eu os tirarei dos países do leste e do oeste para onde foram levados como prisioneiros e os trarei de volta para Jerusalém onde ficarão morando. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E os governarei com justiça e fidelidade. E o texto, na verdade, dois profetas que eu gosto demais de trabalhar na escatologia, é Isaías e Zacarias. E o Zacarias é brilhante demais. Sobretudo, esse capítulo 8, ele traz informações da restauração do milênio, do governo de Israel. Mas é como eu sempre digo, às vezes nós estamos apegados a estatuto, por exemplo, tem igreja que defende a teologia da substituição. Aí os irmãos passam a reproduzir uma determinada pregação do estatuto sem pensar o estatuto à luz da Bíblia. O estatuto é coisa muito importante, claro, uma declaração de fé, um estatuto, diz como que a nossa comunidade é, crê e quer ser respeitada. Lógico, isso aí não... Mas é que às vezes a pessoa coloca o estatuto, tem certos estatutos que eles parecem mais contradizer a Bíblia. E às vezes a pessoa coloca o estatuto acima da palavra. E como disse a Bíblia e um teólogo falou que os nossos erros eles se repetem, os erros de Israel a gente costuma repetir. Israel acaba criando o Talmud, o comentário da lei, porque a lei era tão santa, a lei era tão perfeita, a lei era tão pura, que a gente não era digno de com as nossas mãos impuras tocar na lei. Então cria o comentário da lei. Só que o comentário da lei já é uma interpretação da lei, não é a lei mais pura. Então quando nós começamos, igual, é muito importante que os irmãos vá lá, por favor, adquira o livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Mas leia o Apocalipse. Porque aqui eu estou comentando já o tema, né? Então você pode, deve ler esse, mas nunca esquecer de que esse aqui é a régua que mede, né? É a regra e a régua. Então os irmãos não podem perder de vista. Então quando a gente começa muito a ficar assim a declaração de fé da igreja, o estatuto da igreja, que isso é muito bacana, né? É igual essas igrejas muito grandes, muito organizadas, que tem estatutos assim que são coisas belíssimas, é uma constituição. Sim, mas aquilo tem que ficar atento que aquilo não pode ferir o princípio escriturístico. Então quando você pode ver aqui no meu capítulo 8, o título vem a promessa de Deus, promessa de restauração. Então o capítulo 8 do profeta Zacarias, ele vai trazer muita informação a respeito do milênio, muita informação mesmo, que a gente não pode deixar passar. Agora, o que eu penso, pastor, quando eu falo em termos de hermenêutica, estudo da escatologia, quando eu falo em hermenêutica escatológica, é esse retorno para a Bíblia. Quantos irmãos estão orando aí agora, e talvez até estão aqui na live pensando dessa maneira, ou no clamor da meia-noite mais tarde, ou na reunião de oração de vocês, se não me engano é quinta-feira, não é isso? Quinta-feira. E pedindo Deus, aviva, Senhor, aviva a obra. Irmãos, não existe avivamento sem retorno para a Bíblia. Não existe avivamento sem estudo bíblico. O avivamento que acontece em Neemias, em Esdras, se nós formos ler, Esdras 7, ele diz, Esdras 7, 10. Por que veio o avivamento? Por que a boa mão do Senhor fez o que fez? Porque Esdras tinha disposto o seu coração para meditar na lei do Senhor e estudar a palavra. Quando o avivamento chega em Neemias, o capítulo 8 é brilhante, ao explicar, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas é a nossa força por quê? Quando a gente volta aos versículos, criar um púlpito. Olha que lindo esse negócio. A gente falou onde tirou essa história de púlpito? O Neemias criou um púlpito só para que alguém chegasse, colocasse a palavra no púlpito e ela fosse lida. E quando a palavra foi lida, o povo ficou muito perdido. Não choravam. Aí chegou a turma do Esdras, que foram os intérpretes. Aí eles começaram a explicar a lei, explicar a palavra. Aí o povo, quando a lei foi explicada e confrontou, disse, olha, o modo de viver de vocês está errado. Vocês estão tudo em pecado. Inclusive, vocês casaram com quem não era para casar. O povo surtou, né? Então o povo começa a chorar e desesperar. Meu Deus, porque começou a entender que o Neemias 8 vai dizer, então, deu-se o sentido ao povo. E o povo começa a chorar. Mas aí o Neemias levanta e fala assim, a palavra é de juízo e ela confrontou vocês. Mas em ela confrontando vocês, vocês choraram e se arrependeram. Por isso, vão e se alegrem, festejem com o povo, porque a alegria do Senhor é nossa força. Então qual é que foi a alegria do Senhor? O retorno para a Bíblia. E agora Deus está no meio de vocês e permitiu, agradou a Deus essa postura de vocês e ele permitiu a reconstrução do muro, o templo e a cidade. É isso que as pessoas precisam entender. A palavra diz que eu sou pecador e merecedor do inferno. Mas diz que quando eu reconheço isso, que essa é a minha condição, a situação, a graça se manifesta salvadora. É isso que é, Bíblia. Então quando as pessoas começam a retornar, não só para o seu estatuto, que é muito importante, mas compara esse estatuto à luz da Bíblia e começa a interpretar o Zacarias 8 e ver que Deus está restaurando Israel, vai restaurar Israel na sua terra, que a igreja vai ser participante nisso, mas que há um propósito para Israel no milênio e esse propósito ele vai declarando as suas bênçãos e como que as nações serão abençoadas por causa de Israel, isso é avivamento, porque isso é retorno para a Bíblia. E a escatologia, ela tem esse apelo, porque a escatologia mexe o tempo inteiro, mas vamos ler, onde que está, como é que vai ser. Então quando um povo retorna para a Bíblia, esse povo começa então a ser avivado ou bem-avivado, no nosso caso, nos últimos dias aí, nós estamos usando de reavivamento para resistir aos dias maus, aos confrontos na fé, a pastora ministra e outro dia a pastora falou na oração sobre as nossas carências, sobre as nossas emoções e que o diabo às vezes ele busca ocasião nessas situações para nos minar, para nos parar, para nos fazer desanimar. E é isso mesmo, que nós somos homens e mulheres de Deus, nós jejuamos, nós oramos, nós pregamos, nós estudamos, mas nós temos nossas carências afetivas, nós temos nossas situações que são, na verdade, verdadeiras armadilhas, são verdadeiras armadilhas que nos colocam às vezes em situações que nós, como homens e mulheres de Deus, nós pensamos, como é que eu fui cair nesse negócio? Mas vamos em frente, senão nós estamos pregando. Mas nós estamos vivendo dias em que tudo tem que ser realmente se tornar até pregação diante da palavra, mediante a palavra, porque Deus, ele está requerendo-se da gente. Um olhar mais atento, é um coração mais contrito, é um pensamento mais, como se diz, mais analítico, porque nós estamos vivendo dias. Eu falo assim, várias pessoas já falaram isso, a gente está passando num funil, não é todo mundo que vai passar. E a segunda coisa, o mundo já está lá, quem está no mundo, está perdido, o diabo não está lá fazendo pressão em cima deles, não. A pressão maior que ele está com os dias dele contado é em cima da igreja do Senhor. É tirar aqueles, que ainda estão assim, ainda estão cambaleantes, ainda não estão firmes, é tirar da igreja, é tirar da presença do Senhor. Então, nós precisamos de ser essa voz de alerta para essas pessoas, e para nós também, porque às vezes, muitas vezes, nós nos sentimos tão seguros que nós passamos a não ter esse olhar tão analítico de tais coisas que estão à nossa volta. E não é verdade? E eu assim, Deus tem me dado muitos sonhos, pastor, e sonhos que são advertências. E eu tenho falado com aqueles com quem Deus tem falado comigo, porque Deus fala muito comigo através de sonhos. e Deus me mostra situações em sonhos referente a pessoas, e eu vou a pessoa e a pessoa ali comprova na hora de que o que Deus mandou falar, eu falo. Então, eu tenho visto Deus trabalhando nesse sentido exatamente para poder manter as pessoas, sabe, firmes no olhar para Ele, firmes no estar atento à voz de Deus, firmes, e essa firmeza além das pregações, é claro, mas ela está na palavra, é a palavra que é que nos sustenta, nada mais pode nos sustentar no conhecimento de Deus que a gente se sente fortalecido em conhecer esse Deus que nos ama dessa maneira. Tem duas pessoas ligadas ao meu ministério que eu não sei se estão aqui na live agora, que um é minha irmã de sangue, que é a Alexandra, a gente chama ela de Sandra, minha irmã de sangue mesmo, ela tem muito negócio de sonho aí, então vocês vão dar certo, que ela também sonha e tal, e Deus fala no sonho. E tem também que foi minha aluna também de teologia, não sei se está aqui agora, mas acho que está aqui a Roberta, e falar que sonhou também aí, sonha, mas aí conversando com elas, eu não tenho muitos sonhos proféticos, assim não, mas eu estou numa tal de interpretar sonho, que quando a pessoa conta o sonho para mim, eu estou interpretando, hoje mesmo, agora há pouco, eu estava interpretando um sonho aí, então eu não sonho, mas eu interpreto. Então, eu falo com elas assim, olha, eu acho que muito desse negócio do sonho que vocês têm, eu penso que é isso aí, que a pastora falou, de advertência, que às vezes a pessoa sonha um negócio, às vezes nem é, quer dizer que aquilo vai acontecer, por exemplo, sonhou com traição, e às vezes não significa que está acontecendo, mas é uma alerta para vigiar em relação àquilo, não é? Eu acredito muito nisso, porque... A Roberta está aí. Botou as mãozinhas aí, se eu falo isso com a minha irmã, falo isso com ela, falo, às vezes esse sonho que vocês têm, às vezes não quer dizer exatamente que é aquele negócio, que está acontecendo daquele jeito, mas às vezes é um alerta para você vigiar em determinada área, eu creio muito nisso, eu creio muito, porque às vezes a pessoa sonha e acorda bravo com o conje, com a mulher, com o marido, bravo e tal, eu vou te matar, que eu vou, desde agora, mas às vezes a pessoa sonha e é uma alerta, eu falo isso com elas, às vezes é uma alerta, uma coisa para avisar, agora a pastora falou uma coisa muito importante que eu acredito aqui também, que a pastora falou, ah, eu sonho com a pessoa, aí eu chego na pessoa e falo, eu falo muito isso, Deus te falou, Deus te revelou em sonho, deu uma visão, deu algo, você tem várias maneiras de falar, o problema com, tem gente que tem sonho, que tem revelação e vira para o outro no público e fala na frente todo mundo, fulano, que Deus vai te pegar, que você estava, e às vezes tem um jeito de falar, eu me lembro que em um dos meus aniversários em sala de aula aqui no Instituto Teológico, eu estava com, ano 2018 eu acho, dezembro de 2018, eu estava com uma situação muito conflitante no meu peito, e aí eu dei a aula, daí a pouco os irmãos entraram com um bolo na sala de aula e cantaram parabéns, foi um abenço, eu falei, oh glória, aleluia, maravilha, aí tinha a irmã mais calada da sala, a pastora Maria, a senhora, mais calada da sala, aí ela veio andando assim, pastor, posso te dar um abraço? Falei, pode, mas vem cá, aí me deu um abraço, quando ela abraçou, ela botou a boca perto do meu ouvido e falou assim, Deus me mostrou essa e essa situação e que o seu coração está atribulado por isso e isso e isso, mas Deus isso e isso e isso, aí a vontade era rodar, assim, dar o mortal para trás, o som do avião, porque quando acontece assim é muito forte, é muito bacana isso, você às vezes ora a Deus a respeito de uma coisa, tem uma coisa que está te incomodando e você escutou a pregação, não veio na pregação, se orou, Deus não falou, aí alguém chega, te aperta e fala, olha, Deus falou comigo a seu respeito, é muito forte, né? E aí tem o jeito de falar, agora ela podia falar, Deus está me mostrando, pastor, a sua tribulação, isso, você aquilo e tal, né? Às vezes tem um jeito de falar, né? Tem um jeito. Tudo que você acredita, desde que tem um jeito. É, eu creio, eu creio nisso, eu creio que principalmente quando é relacionado a outra pessoa, é só pertence a ela, não pertence a outras pessoas, né? E depois também tem a questão que a pessoa mesmo vai ter o discernimento, eu procuro não interpretar quando eu sonho, a não ser que a pessoa venha para mim com o sonho dela e buscando, né, uma interpretação. Mas quando eu sonho, eu procuro não interpretar, eu procuro contar a pessoa e deixar que ela sinta. Se ela não entender, aí nós vamos buscar a resposta de Deus juntos, né? Porque cada um sabe de si e muitas vezes Deus não quer revelar o seu problema para mim, mas ele pode revelar a pessoa no sentido de que eu estou aí, estou sabendo o que está acontecendo e a pessoa ser fortalecida. E eu creio muito também que Deus nos mostra o mundo espiritual. Assim como a Bíblia, o próprio Apocalipse, é muito cheio de linguagens, de figuras, né? Nos sonhos, ele não vai nos mostrar, e se nós tivermos esse discernimento, que o mundo espiritual, ele está se movendo e que existe uma trama. E Deus está trazendo ao seu entendimento para que você, o quê? Fique alerta, para que você vá orar mais, para que você vá pagar um preço, porque existe uma trama contra você. Alguns dos sonhos, eu entendo nesse sentido. Eu sei quando Deus está avisando que vem uma luta. Então, para quê? Se ele está mostrando aquilo que vem à luz, as trevas têm que dissipar. Então, se ele está colocando à luz, é para quê? Que eu vá orar, que eu vá jejuar, que eu vá pagar um preço para que aquilo não se torne, não venha a acontecer, né? Então, eu vejo de várias maneiras os sonhos, porque eu gosto muito da passagem que Jó, ele fala, né? Que Deus fala de uma forma ou de outra em sonhos ou em visões, enquanto o homem dorme para alertá-lo e advertí-lo dos perigos. Isso está em Jó. Então, assim, isso, para mim, é muito forte. É assim que eu entendo. Vou até pegar essa referência depois aí, porque eu vou... E se não me engano, está no capítulo 5, eu não tenho certeza, não tenho certeza, mas eu grave. Vou fregar isso aí. Mas é isso, pastor. Então, nós estamos aqui como atalaia, temos que falar, né? É isso aí, é isso aí. Pastor, e você falou uma outra coisa muito importante. Às vezes, Deus te deu o sonho para contar para mim e ele nem está querendo que você saiba, mas ele quer que você me conte o sonho, mas às vezes não é. E aí, irmãos, com muito cuidado, eu quero que vocês que estão aqui, às vezes, irmão, Deus te deu o sonho para você contar para alguém e é só para você contar o sonho. O resto, irmãos, com muito carinho, com muito cuidado, o resto não é da sua conta. Sabe por que eu falo isso, pastor? Porque Jesus chegou pregando. Aí começou o negócio e o Messias só pode ser o Messias. O Messias chegou, o Messias está aí e tal. Aí chamaram Natanael, Natanael de Deus. Tem um homem ali que esse homem é o Messias. Esse homem prega mesmo e é aí Natanael, muito fera, Natanael era muito fera, era muito bênção, né? Então Natanael vira e fala assim, de onde que esse homem veio? De Nazaré. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa. Vocês estão de brincadeira comigo? Quando chega, Jesus aparece. Natanael, aí está um judeu verdadeiro, alguém em quem não há dolo. Natanael é bênção demais, só que Natanael não aceitava bajulação, não. Natanael devolveu. De onde me conheces tu para você falar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Aí como é que foi? O negócio do sonho, eu fico louco com essa passagem, pastor. É o negócio do sonho. Eu te vi, né? Jesus falou assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Natanael surtou, deu glória. Falou língua estranha, não falava língua estranha, não estou brincando, né? Mas o Natanael dá aquela empolgação e ele pira e ele se prostra. Rei meu e Deus meu. Aí Jesus vira para ele, disse, uai Natanael, por que eu te falei que eu ia debaixo da figueira? Você creu agora? Então às vezes Deus quer que eu sei quanto o sonho, mas às vezes você vê que Jesus não expôs, sei lá, o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Mas ele estava fazendo algo que era tão importante na sua particularidade, na sua privacidade, no seu íntimo. Era algo tão seu que quando Jesus falou assim, eu te vi debaixo da figueira, não sei qual é que foi o pensamento dele, deu ruim, chega Jesus, não precisa continuar não, está tudo certo, o Senhor já aceitou. Não revela não, não revela não, deixa quieto Jesus, calma aí. Então o seu particular debaixo da figueira era tão forte que bastou dizer te vi debaixo da figueira. E às vezes é isso, né? É verdade. Ele nos dá um sinal por meio do pregador, da pregadora, do profeta, da profetisa, de que estávamos ali e a irmã Dúcia, a sua mãe está pedindo, nós vamos orar por ela. Ore por mim, estou com o labirintite. Vamos orar. Oh meu Deus. Então, então às vezes basta Deus dizer-nos, dá um toque e a gente volta, né pastor? Às vezes tem isso, né? Louco, hoje te pedirão a tua alma. A gente não espera. Às vezes nós estamos indo e vai indo e a vida vai indo. De repente o profeta, a mulher de Deus, o homem de Deus chega e fala louco, hoje te pedirão a tua alma, vigia. E aí você acorda, né? Não é? Tem isso. É isso mesmo. É, amém. Amém. Oh pastor, a passagem do de que Deus fala em sonho e visão está em Jó 33. Jó 33. Maravilha. Eu vou falar em Jó 33. É, porque isso é bem forte. Isso ficou gravado na minha vida, muito forte mesmo. Pois é, então pastor, voltando, né? Aqui a outra parte que nós vamos dar continuidade aqui, está aqui as doenças, né? Serão reduzidas, né? bastante reduzidas e muitas enfermidades crônicas serão curadas. Mãe, você não vai ter mais problema de audição, nem de labirintite, nem, né? O nosso irmão não vai ter neurite, os nossos irmãos não vão sofrer com câncer, em nome de Jesus, porque é uma promessa do Senhor para a nossa vida, né? Então diz aqui, lá em Isaías 33, no versículo 24, diz, nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Não é muito maravilhoso isso? É maravilhoso. E o Isaías 35, que o pastor leu, nós tínhamos lido na semana passada, e vale a pena ler de novo, né? Que diz que, então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Glória a Deus. É maravilhoso nós sabermos, né? Que vai haver toda essa restauração. Exatamente. E esse 24, nenhum morador de Jerusalém ficará doente. Estou doente. Isso, gente, meu Deus. Eu falei com a Silvia, acho que falei com você também, pastora. Depois do clamor da meia-noite, chegaram tantos pedidos de males, de doenças, inclusive algumas pessoas que já haviam entendido que em outro momento teriam sido curadas, e às vezes vem aquela coisa crônica, aquela aflição, e às vezes vem um desespero, e a pessoa pergunta tanto, por quê, né? Se nós somos de Deus, somos de Jesus. Ora, pois, estávamos no estado de perfeição lá no Éden, né? Só vendo a novela Gênes, brincando aqui, você lá explica direitinho também. Então estava tudo muito bem, deixou o pecado entrar, deu ruim. Então agora a gente não come mais do fruto da árvore, então nós vamos deteriorando, e vai dando ruim. Mas vai chegar um momento, por isso o apocalipse, a escatologia, o milênio é tão importante. Se nós perdemos acesso à árvore da vida no Jardim do Éden, no apocalipse, no milênio, essa árvore é restaurada, né? O direito de comer do fruto, o direito de participar dessa bênção. Imagine isso, irmão. Por isso que eu gosto daquele hino, pastor, Além do Rio Azul. É o segundo hino que eu mais gosto da minha vida. É o segundo mais importante, é o segundo mais maravilhoso. Inclusive a live que eu vou fazer com a Liliane em quarta-feira, dia 24, tem esse tema, Além do Rio Azul. Vai ser uma live bem escatológica também, mas por uma perspectiva dos louvores. Pedirei até aos irmãos, quem puder estar com a gente assistindo, não perder, creio que vai ser um momento de muito refrigério através do louvor. Então, Além do Rio Azul, ele diz isso, né? Que é a declaração de Apocalipse 22. Ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nenhum problema. Nenhuma doença, gente. Aí, ó, a Liliane aí. Mandou o joinha aí. Então, é muito importante nós ficarmos firmes. É muito importante nós ficarmos na palavra. E seja lá qual for o problema, a dor, a luta, seja lá qual for a sua inquietação, seja lá qual for a sua oração não atendida. Sabe, pastor, uma vez eu li um livro que tinha o título assim, Obrigado, Deus, por não ouvires a minha oração. Tem gente que você fala uma coisa dessa, a pessoa fica brava. Você está louco? Você está louco? Mas imagina se ele tivesse ouvido aquela oração de Jesus naquele momento quando ele disse, Pai, passa de mim esse caso. Se tivesse passado, nós estávamos aqui no Popular Mineireiro, nós estávamos no sal. Se tivesse passado o caso de Jesus, já era para nós. Nós tínhamos dançado, sem música. Então, em alguns momentos, obrigado, Deus, por não terem ouvido a minha oração. Porque se Deus fosse nos conceder certas coisas, a Leninha está perguntando, o horário da live vai ser às 21 horas do horário do Brasil. Então, o mesmo horário de hoje. Mas vai ser na quarta. Na quarta. Nossa, daqui às segundas. E essa com a Liliana, ah, mas vocês têm um trabalho na quarta. Nós temos o culto, é, nós temos o culto na quarta-feira. Essa quarta, inclusive, sou eu que prego. Então, assim, mas eu não assisto na hora, mas eu assisto depois. Então, vai ficar salva no Instagram, no YouTube, mas não é depois de amanhã, não. Então, a pastora vai pregar a quarta agora? Ah, não, eu prego a quarta agora. Na outra, não, mas de todo jeito eu faço parte lá. eu vou tratar jeito de não ter compromisso quarta agora para poder assistir. Mas eu tenho que aprender porque no outro dia que você ia pregar, eu não consegui acessar. Depois, a Aline que me mandou, foi a Camille, não sei, que me mandou. Mas na hora, eu não consegui, não sei, porque a Liliana também não conseguiu entrar na hora, no ao vivo. Nós tivemos um contratempo com o Facebook durante alguns dois cultos, até na nossa reunião de oração. Agora, parece que já está resolvido, sabe? Mas assim, quando não conseguir pelo Face, aí consegue no YouTube. O YouTube está tranquilo lá. Às vezes, é que o Facebook dá uma falhada. Então, na quarta agora, eu estarei assistindo a pastora. E na outra quarta, os irmãos têm o culto aí normal, fiquem no culto, mas a live fica salva no YouTube. E no Instagram, a pessoa pode assistir depois, tranquilamente, não tem problema nenhum, não. Aí, a Maria Schmidt está falando que agradece muito a Deus por não ter ouvido as orações dela, né? Não é? Não sei se foi o caso da pastora e se é esse o caso da Maria Schmidt, mas quantas vezes, pastora, eu orei para morrer diante de situações, pelo menos no início da fé, ou em alguma situação muito dramática da fé, eu falei, Deus me mata. Agora, eu estou assim, Deus não me mata, não. Senhor, cura o meu coração, minha pressão, me ajuda a perder a gordura que eu quero viver. Então, obrigado, Deus, por às vezes não ouvir a nossa oração. Não ouvir a nossa oração. Fazer uma oração de tolo, uma oração, às vezes, idiota, né? Por outro lado, pastora, tem um caso de uma irmã aqui, próxima a mim, em Juiz de Fora, numa igreja que eu sempre preguei muito lá. Eu não estou mencionando o nome, então acho que não tem problema eu dizer isso. Essa irmã, pastora, ela estava com uma situação muito difícil no casamento, sabe? Um sofrimento, uma coisa, deu muito ruim. E aí, ela começou a orar para morrer. Você acredita? Ela começou a orar para morrer. Fez até campanha de oração para morrer, pastora. E sabe o que aconteceu? Deus matou o marido dela. Deus matou o marido dela e ela casou com um homem que ela falou que é a melhor coisa que podia ter acontecido na vida dela. Agora você pensa bem. Ela não orou para o marido morrer, não. Ela orou para ela morrer. Não, Deus, eu estou sofrendo demais de que aconteceu isso, isso, isso. E mata, Deus. Tinha a minha vida, porque não vale mais a pena. E ela estava pronta para morrer que Deus ia atender a oração dela. Deus foi lá e matou o marido dela. Tem coisa, então, que às vezes acontece nessa coisa da oração que às vezes a gente não sabe, mas Deus sabe. Então, a mulher ora para morrer. Eu estou horrível. A mulher ora para morrer, Deus mata o marido dela e agora o homem que está na vida dela, ela falou assim que nem é agora, já tem um tempo que eles estão casados. Deixa eu dar um recado aqui, peraí, pastor. Não ora para morrer, não, hein? Para você morrer, não. Que hora para ele morrer, depois morro eu, eu não quero, não. Não é? Pois é. Isso é uma alerta para o pessoal aí, né? Oh, Jesus, misericórdia. Mas eu achava o testemunho dela fortíssimo. Ela falou assim, nossa, eu sofria tanto, mas tanto, 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 que assim, ela falou, vou orar para a pessoa para eu matar o fulano? Não vou, eu orei para Deus me tirar que eu ia para o céu e ficava no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Mas aí agradou a Deus matar o outro e dar a ela o paraíso na terra com o segundo. Então tem coisa que acontece que a gente realmente não entende o mover de Deus dentro da oração. Mas às vezes o que a gente precisa é orar. E aí Deus faz. E acho que Deus está falando muito na live de hoje, está tendo muita pregação. Olha o Milton rindo aí, ó. Então tem muita... Deus faz umas coisas em meio à oração que a gente não entende. Mas a gente precisa dar o passo da oração, de falar, de falar do fundo da alma e Deus faz o melhor. É porque Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde nós conseguimos chegar. E às vezes Ele nos tira daquele momento de pressão através de uma situação que vai nos atingir, mas não está tão diretamente ligada como o caso da irmã. Achei engraçado você falar e Deus matou. Matou o homem. A gente ficou assim e falou misericórdia. A irmã orou para morrer, foi lá e... O irmão até falou assim, nossa, que os irmãos aqui são uma bênção. Aí eu falei assim, nossa, Deus deu um oitão lá no irmão, que é um tiro de 38, o Reval matou o irmão e é umas coisas que a gente imagina. A irmã orou fez até campanha, pastora, para Deus tirar a vida dela. Meu Deus, às vezes o sofrimento é tão grande que a pessoa realmente deseja, mas não sabe quais os planos que Deus tem do amanhã para a vida de cada um. Ainda bem que os planos deles são maiores, que os caminhos deles não são nossos caminhos. Então vamos lá. Então não haverá mais doença, gente. Você que está sofrendo aí, você que está segura firme que Jesus está voltando. Eu gosto muito de falar viva com esperança, Jesus Cristo está voltando. É o amigo de falar. A morte, até que a morte nos separe, mas de... Preferência... Preferência... Você primeiro. Ah, meu filho. Ah, é uma figura, né? Então Deus é bom. Ah, pastor. Então vou voltar para o estudo que eu tomo outro rumo aqui. Não gostei, não. Tomou outro rumo. Vamos lá. Uma outra coisa que está aqui, que a justiça predominará, né? Reinará um rei com justiça. Que está lá em Isaías 32, no versículo 1, que está dizendo. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Então nós vemos aí esse reinado de Jesus sobre a terra. Ele é o rei que reinará com justiça. Então não veremos mais as injustiças que vemos hoje, não é isso? Exato. Exato. Na minha tradução, depois que fala que o rei reinará com justiça, ele fala e as autoridades governarão com honestidade. Essas autoridades, na minha versão, príncipes na sua, somos nós. Nós é que somos esses principados que vamos exercer esse reinado no milênio e vamos reinar. Então como estaremos num corpo glorificado reinando a partir do Cristo e o seu governo será regido a partir de Jerusalém? Imagina, pastora, a gente ouve tanta coisa, às vezes a gente põe tanta esperança num governo, principalmente nós aqui no Brasil. Não sei vocês aí tendo uma outra perspectiva, estão numa nação com uma outra mentalidade. Mas nós aqui no Brasil, ainda mais quando o cara aparece crente, o governador é crente, o prefeito é crente, o presidente é crente, a gente fica com a esperança, né? E às vezes até a gente ouve falar, nós depositamos tanta esperança, às vezes no advogado, no juiz, naquela figura que tinha e às vezes daí a pouco chega alguma coisa que você fala, que frustra todo mundo, porque todo mundo botou às vezes a esperança naquela referência, naquele grande líder e às vezes dá tudo errado e você descobre o suborno, entre outras coisas. e isso traz muito desespero, mas olha, virá o dia em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com a legenda. Agora eu te falo, pastor, olha como que o Isaías ele é messiânico e como que ele fala do reino do milênio e olha que gozo, que paz, que alegria. Gente, se hoje você está sofrendo, se hoje às vezes a pessoa que tem o poder dá caneta para liberar algo, para fazer o que é reto, para fazer o que é certo e ela não faz, chegará um tempo em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Isso aqui, como diriam os irmãos aqui, você aplaudir de pé a igreja, né? É para a gente glorificar e falar, um dia o mal vai ter fim, um dia a desonestidade, um dia o suborno, um dia essas coisas que nos fazem desistir às vezes ou quase desistir, um dia isso vai ter fim. Então vale a pena seguir firme. Por isso, pastor, aqui eu falo que o estudo do milênio é tão importante e nós estamos fazendo o seguinte, nós pegamos versículos específicos que vão direto na veia. Agora, os irmãos em casa poderiam, é a minha sugestão, façam a leitura dos capítulos, da explicação dos capítulos, façam a leitura desse tema no livro, que os irmãos vão ver coisas, questões que ele fala, não podia imaginar que Deus vai mexer nessa ferida, não podia imaginar que Deus vai mexer nesse problema e ele vai, né? E ele vai. Verdade. Nós temos aqui, que o Senhor ele vai conter a fúria da natureza, né? Então a gente entende o quê? Que tornados, maremotos, furacões, vulcões, todos os fenômenos naturais que abalam a terra e devastam a humanidade vai ser contida, que está aqui mesmo no Isaías, né? Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como corrente de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, assim, nós vemos isso e vemos também, né? Que o Senhor ele vai realmente essa restauração da terra e essa restauração da natureza que geme por isso, né? É isso aí, É isso aí. Você sabe, pastora, que na geografia aqui, na época, na minha geografia não era igual hoje, geografia na época da minha escola era relevo, terra, era o estudo da terra. E tinha aquela discussão de que a terra teria sido uma pangéia, uma grande massa de terra e que o mapa, o desenho dos continentes e tal, eles mostram como que ele parece que ele era junto e partiu e separou, né? Devido ao movimento das placas tectônicas, etc. Tectônicas, é. Existe dentro dessa narrativa das outras passagens bíblicas entre essa que a pastora leu, por exemplo, Apocalipse, aqui no Isaías mesmo, vai falar que os montes já não existirão. Tem uma narrativa que tem que chamar nossa atenção, muito importante, e que leva até para esse raciocínio da pangéia, porque parece que durante o milênio, então, a terra vai se juntar, né? Você pode ver que da perspectiva de João, claro que tem uma aplicação ali, mas ele diz o mar já não existe. Claro que o mar simboliza aquilo que está entre ele, Pátimos, e Jerusalém. Então, o mar representa, espiritualmente falando, todo o obstáculo que está entre ele e a mulher amada, entre ele e os filhos, entre ele e a comunidade, entre ele e a igreja, então ele diz o mar já não existe. Mas ele fala num sentido literal também, porque ele concordando com Isaías, ele fala que já não vê montes, a terra se torna uma planície, então vocês que estão aí na América do Norte e que tem essas questões de tornado, furacão, e essas alterações, terremotos, e esse negócio todo aí, o que o Isaías está contando que não vai ter mais. As alterações, e o Paulo concorda, que é o texto que você citou aí de Romanos 8, a natureza gêmea aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque quando nós, os filhos de Deus, formos ser divinos, a natureza o será também. Será restaurada. Então, não é só a nossa leitura de semana passada, de que a ferocidade dos animais seria retirada, a natureza vai estar, por isso que existem aquelas ilustrações, eu sei que tem irmãos que não gostam às vezes dessas ilustrações, daquilo que a Bíblia fala do céu e das coisas futuras. Mas às vezes é bom, porque tem gente que você fala coisa, a pessoa fala assim, não consigo alcançar, não consigo imaginar isso que você está falando. Aí você traz um desenho que são aquelas ilustrações que existem, que os artistas fazem, da terra toda plana, a nova Jerusalém no meio dela, o rio de água viva que corre do trono, os animais e as crianças e a serpente, todo mundo junto e nada dando ruim, nada dando errado. Aquilo ajuda a gente muito quando a gente visualiza, vê a imagem. Eu mesmo me utilizo muito disso, sabe? Eu tenho todos os nossos temas aqui, eu tenho eles em slides, com imagens, com coisas, porque isso ajuda. Eu tenho um slide inteiro que é o Apocalipse Ilustrado. Gente, por que eu gosto de passar isso? Porque eu falo assim, imagina João, está lá na dele, na ilha de Pátio, e ele começa a ver essas coisas, irmãos, ele começa a ver, imagina que coisa, passar um filme aí, o slide que passava na frente de João e ele vendo essas coisas todas. E ele vendo uma terra onde o mar já não existe, os montes não existem, tem um rio que corre do trono, tem uma árvore da vida restaurada do Gênesis, do Éden, e ele observa toda a terra, imagina a terra inteira como uma planície, isso é muito forte, isso é muito forte. E é um slide, se a gente não está lendo na Bíblia, né, pastor? Quando a pastora usa essa expressão metódica, eu gosto muito, o John Wesley, ele era muito metódico, guardadas as devidas proporções, não estou me comparando ao grande, a vivalista John Wesley, ou não se comparando de maneira nenhuma, mas ele foi chamado de metodista, o seu movimento, porque ele era muito metódico com as escrituras, ele chegou a criar um clube de estudo bíblico que chamava Clube Santo, ele e o seu irmão, não sei se os irmãos estão aí, estão a par da história da igreja, mas ele e o seu irmão, eles eram tão bíblia, eles criam um grupo de estudo e eles eram enjoados, não, não pode entrar nesse grupo qualquer um não, você tem que ser um cara que você gosta de bíblia, você tem que querer entender, aí podia participar do Clube Santo, era uma panelinha, o negócio, mas era porque os caras eram com Deus mesmo ali, de uma maneira que, então essa coisa que ele tinha com o estudo das escrituras, de ser tão metódico, tão cuidadoso, expositivo, isso faz com que a sua mensagem seja chamada mais tarde de metodista, daí que surge o movimento metodista, metodista wesleyano, né? É, é isso aí, é muito bacana isso, muito bem, vamos em frente. Bom, e aí pastor, ainda nessa questão da terra, da restauração, da natureza e tudo, um último texto aqui que está em Isaías no capítulo 25, no 4, que diz, tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro, quer dizer, aí Isaías está falando que esse povo, que Jesus, no caso, no reino dele, será assim, será como um refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade, contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro, né? Exatamente, esse é o versículo que você está, é o? Isaías 25, no 4, no versículo 4, isso, o 5 e o 6 concordam com esse raciocínio, lê para nós o 5 e o 6 também, porque eles são de um brilhantismo desse momento, olha só, e como o calor do deserto, tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, também a canção dos temíveis é emudecida, neste monte, o senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho, no 7, neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre, o soberano senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo, foi o senhor quem disse, é tremendo, tremendo, é muito forte, agora a pastora notou que esse texto aqui, ele faz correlação lá com o apocalipse, quando diz que ele enxugará de seus olhos toda a lágrima, é isso que eu chamo sempre a atenção, irmãos, o apocalipse, ele está em conexão direta com os profetas e com a lei, com a lei, muito importante compreender essa mensagem da lei para o futuro, de Levítico, de Deuteronômio, porque o Deuteronômio fala do Messias chegando e reinando, e olha aqui aquilo que a gente encontra no apocalipse, aí se os irmãos forem ler o Isaías 25 inteiro, ele vai dizer dessa restauração, ele vai enxugar as lágrimas dos olhos e todos farão desaparecer do mundo inteiro a vergonha, não vai ter mais morte, gente de Deus, então vamos chegando para um momento, caminhando do milênio para o estado eterno, num momento que vai ser muito glorioso, quando ele tiver, então o monte santo, que é uma referência ao trono, porque o milênio é isso, ele é a última peneira da humanidade que nos visa entrar para a eternidade, onde não haverá mais morte, na nova Jerusalém. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós... Esse estudo do milênio, ele é muito detalhado a respeito de uma série de coisas, e ele vai trazendo muitas informações aqui, acolá, que às vezes passa desapercebido, quando nós lemos agora a pouco, não vai ter mais doença, os velhos de mil anos e as crianças de recém-nascido não estar juntos. É uma narrativa muito forte para a nossa fé. Pode falar, pastor, que eu te interrompi. É porque aí nós entramos até já na questão de novos céus e nova terra, mas aí já é depois do que nós vamos falar do trono branco. Não é isso? Exatamente. Que eu acho que vai ficar para segunda que vem o trono branco, então nós vamos falar semana que vem que não existe só o livro da vida, existem os livros, e nós vamos ver isso no Apocalipse, semana que vem, na narrativa do trono branco, quem vai estar diante do trono branco, por que ele é branco, tudo isso nós vamos discutir na semana que vem, permitindo Deus, querendo Deus. Querendo Deus. Então não existe só um livro da vida, isso é algo bem... Tem o livro das obras dos homens, isso é muito importante, porque tem uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção nessa história, sobre o livro das obras dos homens, é porque tudo aquilo que nós fazemos vai sendo registrado em um livro. Ah, pastor, mas depois que nós convertemos, depois que nós convertemos, aquilo que foi feito antes foi lançado no mar do esquecimento, os profetas menores já falaram isso, mas tudo aquilo que nós fazemos depois que nós já estamos lavados pelo sangue, aquilo está sendo registrado no livro das obras dos crentes. Então essa coisa toda é muito forte. Nós vamos ver isso. Isso tem que trazer, isso tem que causar em nós um espanto, uma reflexão, um pensamento, que fala, opa, né? O Jeremias discutiu isso, nós vamos ver os textos, o Jeremias discutiu aquilo que é feito nas câmaras secretas, escondidas, você sabe, pastor, quando eu leio isso em Jeremias, eu ainda não preguei essa mensagem, mas faz anos que quando eu leio o profeta Jeremias nessa passagem, eu falo, meu coração queima para pregar essa mensagem, mas não aconteceu ainda, talvez está acontecendo agora, mas quando ele fala isso, eu aplico muito para a questão daquilo que nós fazemos no computador e hoje no celular, porque ele fala das câmaras que estão nas suas cavernas, nas câmaras secretas, com as suas pinturas e com a série de coisas que ele fala, então aquilo que é feito às vezes com o celular ou com o computador quando ninguém está olhando, mas tem alguém que olha com os seus olhos que são como chamas de fogo, chamas de fogo, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos depois que já fomos lavados e remisos está anotado, está anotado, está registrado no cartório celestial lá, no livro de Vida. É verdade, e assim como nós vamos passar pelo Tribunal de Cristo para receber os galardões, provavelmente são essas obras registradas que vão contar aí. Porque essas obras elas aparecem para a igreja no Tribunal de Cristo e elas aparecem para os perdidos no milênio, porque tem uma outra coisa que nós vamos discutir semana que vem que muitas pessoas não anotaram ainda, assim como há diferentes graus de glória que nós discutimos no Tribunal de Cristo há diferentes graus de castigo no juízo final do Plano Branco. Você imagina que alguém que tenha ido para o lugar de tormentos hoje desceu, morreu e desceu, foi para o lugar de tormentos e está lá no tormento eterno. Toda vez que alguém aqui na terra desliza mais, afasta-se de Deus, comete pecado por causa daquele falso ensino, por causa daquele falso erro, por causa daquilo que aquela pessoa que produziu o mal e foi para o lugar de tormentos e os seus frutos aqui na terra continuam fazendo com que as pessoas errem, quanto mais isso acontece, mais aqueles bichinhos lá vêm e aumentam o fogo daquela pessoa no caldeirão. Não, mas existe caldeirão e fogo? É uma ilustração que a gente fala para discutir semana que vem sobre os diferentes graus de castigo. Então, assim como há diferentes graus de glória em recompensa, há diferentes graus de castigo. Então, aquela história que a gente, tem muita coisa que a gente pensa que é e não é, tem muita coisa que a gente pensa que é e não é, que não é, é. Por exemplo, naqueles desenhos da nossa infância, às vezes nós víamos isso aí, né, do fogo lá, tinha o desenho do pateta, daquela coisa toda, e ele tinha o negócio do fogo, o caldeirão, que ia aumentando o fogo, quando caía lá, isso tudo é verdade. Não assim, igual no desenho, mas isso tudo aí é verdade. Para uns, o fogo queima mais, para outros, o fogo queima menos. Nós vamos ver as palavras de Jesus nisso, semana que nós vamos ler, porque o nosso metodismo aqui vai nos permitir essa coisa de ler isso na Bíblia. Então, é muito importante não perder essa coisa. Isso é algo realmente assim, revelador para mim, eu não tinha conhecimento disso, e eu creio que vai também esclarecer muita coisa, porque é uma das coisas que eu acho que eu comentei aqui semana passada, que tem um americano aí que está pagando bilhões de dólares para quem conseguir fazer um estudo mostrando o que acontece após a morte. Ele está pagando bilhões de dólares. Aí eu falei, meu Deus, porque só ele lê a Bíblia, não precisa nem de pagar, né? Mas assim, eu vou ler a Bíblia, aí passou. Vamos levar, ele falou que tem que provar para ele. Vamos dar conta para ele e pedir ele para assistir a nossa live. para assistir a live, exato. Porque tem muita gente que faz essa pergunta, e é uma incógnita para muita gente, né? O que que acontece pós a morte? Nós sabemos da eternidade com Cristo ou a eternidade, né? No inferno. Mas o estado intermediário até esse dia, até o dia dos mortos ressuscitarem, né? De ter esse corpo glorificado, de reinar com Cristo, os que não vão ter o corpo glorificado, os que não vão ressuscitar porque não foram salvos, nós não sabemos. E eu quero também saber na Bíblia, né? O que que está escrito ali que passou despercebido aqui e eu não consegui pegar, viu? Você sabe por isso que o estudo da hermenêutica é tão importante? Porque o estudo bíblico, o estudo bíblico é sempre edificante, mas ele sem a hermenêutica muita coisa salta, Muita coisa vai embora. E para o bilionário aí, até para os irmãos que estão pensando, a gente fala assim, pois é, mas ninguém voltou para contar. Vamos pensar nas crianças, por exemplo, eu sou gêmeo, né? Imagine duas crianças no útero. E aí, duas crianças tendo alguma espécie de diálogo lá dentro do útero e uma vira para a outra e fala assim, será que existe vida após o parto? E a outra vira e fala assim, claro que não, ninguém nunca voltou para contar. Não é a mesma coisa com relação aqui à nossa vida aqui. Será que existe vida após a morte, pastor? E aí a gente fala, não, claro que não. Você já viu alguém voltar para contar? Então existe uma outra realidade e aquilo que nós falamos nas nossas lives, aquilo que nós sabemos são gotas, gotículas, gotinhas, perto daquilo que Deus realmente vai nos revelar ainda, vai fazer. Então essa ilustração das crianças no útero eu acho que é bem útil porque é isso, ninguém nunca voltou aqui para o útero para contar, se tem vida após a morte, ninguém vai voltar, porque não é essa a ordem que Deus determinou a ordem natural dos acontecimentos. Tem uma pergunta da Maria Chimeira. Tem uma fala de Jesus a respeito do Rico e do Lázaro que vai entrar nesse assunto aí, né? Bom, e se nós aqui interessamos em oração para as pessoas que estão lá embaixo? Interceder. E se nós intercedermos, é? Em oração para as pessoas que estão lá embaixo? É, não adianta. Não adianta mais. Não adianta. A coisa tem que... Nós vamos ver isso então semana que vem também. Vamos abrir um espaço, já que nós vamos estar falando de Juízo Final, de Trono Branco, de Livros das Obras dos Homens, de Livro da Vida. Nós vamos abrir um bom espaço para a tanatologia. Se a pastora concorda? Nós vamos então fazer um bom espaço para a tanatologia. A tanatologia é um braço para os irmãos que estão aí da escatologia que estuda a vida após a morte, o estado intermediário dos mortos. Então, uma vez que se tenha deixado este plano, né? Este modo de vida, não é possível mais reverter a situação de quem está lá a não ser no dia do arrebatamento ou no dia do juízo que é quando Cristo chama os mortos de volta, né? Fora isto, não é possível. E quem está lá, vamos ver isso semana que vem, vai ser bem bacana. Quem está lá não tem como interagir para cá, não é possível essa comunicação, né? Ela não é... Não é possível, não é permitida, né? É claro que existem vários estudos de batalha espiritual que acreditam, por exemplo, que aqueles demônios que surgem no Apocalipse 9, tem gente que acredita que aquilo são justamente... Por isso que tem gente trabalhando muito com esse negócio de magia negra e coisa, porque acredita-se que devido a Deus permitir numa manifestação do seu juízo que o maligno tome conta na tribulação, haverá abertura de portais espirituais, dimensionais, desse mundo de mortos para cá. Isso é uma discussão que a gente explora na semana que vem para poder mudar. Mas respondendo a pergunta da Maria Schmidt, a nossa oração hoje não pode mudar a situação de um morto. Não tem como mudar mais. Se a pessoa já estiver no lugar de tormentos, ela não vai sair de lá para ir para o céu ou diminuir o seu fogo e quem estiver no céu não vai ser afetado por quem estiver aqui. Não tem como. Uma vez passado do lado de lá, a situação torna-se irreversível, a não ser no momento do arrebatamento e do trono branco. Arrebatamento porque os mortos ressuscitam. Os mortos salvam-se, né? E juízo porque... Final, trono branco, porque os mortos que estão no lugar de tormentos, aí sim eles ressuscitam com o corpo capaz de sofrer o tormento eterno. Forte isso também, né? É. E é um julgamento, é um juízo porque eles vão saber por que estão sendo julgados. Quais foram as obras que os levaram àquele momento, né? Que é essa... O fato de ter a consciência é outra coisa forte, né, pastor? Exatamente, é. Isso nos ajuda com muita coisa, se eu puder falar isso ainda em um instante, porque há muita preocupação em relação ao estado da morte, porque tem dois grupos ainda junto de nós que ensinam coisas diferentes nesse momento. Por exemplo, os TJ, usar a sigla pra, né, eles falam sobre aniquilacionismo. Morreu, tá aniquilado. E os nossos irmãos do sábado acreditam na não-consciência após a morte. Num estado de não-consciência. O que, na verdade, não é bíblico, mas a gente... Eu até enviei pra você, pastora, enviei pra você, se eu não me engano, enviei pra Aline, porque por ocasião daquele que morreu o cachorro, o gato dela, o meu estudo sobre espiritual e corpo, onde eu falo que nós somos um espírito que possui uma alma e que habita dentro de um corpo. Ali eu falo que uma é a carne dos animais, a outra é a dos homens. E a gente segue muito por essa linha aí de discutir. Ah, o Betão também leu, mandei pra ele, ele me deu um retorno. Então, isso tudo é muito edificante, ele traz muita segurança e ajuda a responder essas questões que a Ana Maria e a Chimite e os demais irmãos responderam. Na verdade, com essas nossas lives do milênio, eu tô tentando dizer, sei que essa também é a intenção da pastora, gente, há muito mais respostas na Bíblia sobre questões da nossa vida aqui, do porvir, muito mais do que a gente pode imaginar. Mas nós nos acostumamos, pastor, se a senhora me permite, nós acostumamos a ficar no raso. E eu vou chamar até a minha pregação de rasa também, porque às vezes o irmão ouve a gente falar, me ouve falar, ouve a pastora falar, ouve alguém ministrar, e às vezes, dentro do tempo que a gente tem pra desenvolver uma pregação, ou mesmo a live aqui, ele não é suficientemente útil pra que haja uma profundidade, uma reflexão realmente a respeito daquele tema. Então, se a pessoa às vezes ficar só na minha fala, na fala da pastora, ela ainda vai ficar no superficial do que a Bíblia realmente diz. Então, é importante nos ouvir, porque o Crônicas diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Mas vá além da mesa, irmãos, vá além dos profetas e encontre você, as suas pérolas, mergulhe. porque aqui é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro somente que contém a palavra, ela é a palavra. E aqui, você que está em casa, se você está, talvez você é da igreja, você é crente, muito provavelmente, se você está nessa live de escatologia, você já é de Jesus, de alguma forma, você está envolvido com a igreja, mas talvez você não encontrou a paz que excede o entendimento, talvez a sabedoria do alto, a inteligência, a revelação que você precisa ainda não chegou pra você, mas pode chegar nessa noite, na privacidade do seu lar. Você precisa fazer uma oração sincera, uma oração de confissão dos seus pecados, você precisa entregar a sua vida pra Jesus, crendo que Ele é, sim, o seu Redentor, que Deus, ainda quando éramos inimigos de Deus, quando estávamos afastados, Ele operou um plano de redenção. E você pode, agora, na privacidade do seu lar, deixar Jesus entrar aí. Se eu soubesse cantar, agora eu cantava até aquele hino da Aline Barros, deixa Jesus, que é o rei, entrar no seu coração. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Então, se a pastora me permitir, eu quero orar agora, fazendo esse apelo, pra você que está em casa, assistindo essa live, e ainda não colocou sua confiança em Jesus Cristo. E quero orar também por você, que colocou a confiança em Jesus, você se encontrou com Jesus há muito tempo, mas você tem andado por outros caminhos. O Senhor quer te resgatar nessa noite. Depois, pastora, eu quero que você ore pra mim, porque sempre que você ora, no dia seguinte, eu recebo boa notícia. Então, deixa eu orar agora, pra quem precisa voltar pra Jesus, e pra quem precisa aceitar Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós queremos neste momento orar, feito este apelo, pedir ao Senhor, encontre essa pessoa agora, que está na privacidade do seu lar, do seu quarto, da sua casa, meu Deus, e tem andado longe dos teus caminhos, ou, meu Deus, essa pessoa que ainda não te conhece, mas tem assistido a essas lives convidada. Senhor, essa pessoa está assistindo a essa live, e ouvindo essa oração, e ouvindo essa ministração, e esse é um ato de receber o Senhor. Portanto, meu Deus, entra nessa mente, entra nesse coração, confirma o nome dessa pessoa no livro da vida, enche ela com teu Espírito Santo, perdoa os seus pecados, purifica essa pessoa com o sangue de Cristo, e traz a ela o livramento dessa angústia, dessa aflição, desse desespero, e dessa falta de paz. Em nome de Jesus Cristo, somos teus filhos nas tuas mãos, fortalecendo a sua fé, a sua mente, o seu coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus de todo poder, de toda graça, bondade e misericórdia, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, com gratidão, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem se revelado, Pai, através da tua palavra, através da vida do pastor Rodrigo, que tem sido um instrumento nas tuas mãos. Pazinho querido, nesta hora, eu quero apresentar a vida dele diante do teu altar, pedindo que as tuas bênçãos, Senhor, estejam postas sobre a vida dele. Pai, o Senhor, ó Deus, que sonda o seu coração, o Senhor que conhece, Pai, o mais íntimo do ser do teu filho, sabe suas necessidades, suas carências, sabe, Senhor, ó Deus, querido, os seus sonhos, os seus planos, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha de encontro, Pai. Eu sei, Paizinho querido, que tudo aquilo que o Senhor tem permitido a ele realizar, tem sido porque os teus planos têm se cumprido na vida dele, tem sido porque os sonhos do Senhor têm sido os sonhos do teu filho, por isso, meu Deus, em nome de Jesus, o ajuda, Senhor, dando graça, sabedoria, discernimento, unção, Pai. Ó Deus, que em cada momento, em cada decisão, em cada situação, ele possa ouvir a tua voz, sentir a tua mão, Senhor, o conduzindo, Pai. ó Deus, pelas decisões acertadas, pelos caminhos preparados pelo Senhor na vida dele, em nome de Jesus, traga proteção na vida dele, Pai, no seu trabalho, no seu lar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cobrí-lo e escondê-lo atrás da tua cruz, meu Pai, não permitindo, Senhor, que nem a inveja, nem, ó Deus querido, ó Pai, as armações do maligno, venham, Senhor, ó Deus, a enredar o teu filho, em nome de Jesus, mas que antes ele seja protegido pelo Senhor, revestido com a armadura do teu Espírito, e ele possa caminhar em fé, Pai, inabalável, e glorificando o teu nome, através das vitórias que o Senhor já tem preparado para a vida dele. É no nome de Jesus, Senhor, que eu oro pela vida do pastor Rodrigo, bem como oro também, Senhor, pela vida de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Pai, que o Senhor venha de encontro a esses lares, ó Pai, que abrem suas portas para ouvir e aprender a tua palavra, que o Senhor venha de encontro à mente e ao coração dos teus filhos, trazendo esclarecimento, discernimento, unção do teu Espírito, temor a tua presença, Pai, e o Senhor, ó Deus, trazendo revelação a cada um deles do teu amor que é perfeito, Pai. Em nome de Jesus, eu peço proteção para cada um, Senhor. Peço que o Senhor nos guarde, Pai, no decorrer desta semana para que, acima de tudo, o teu santo e glorioso nome venha a ser exaltado. Senhor, em nome de Jesus, eu ainda te peço pela live de sábado que será realizada entre o pastor Rodrigo e o pastor Lamartine. Deus, que o Senhor venha derramar uma unção dobrada do teu Espírito sobre a vida dos teus servos, Pai, que eles possam, Senhor, ó Deus, alcançar, Pai, através da tua palavra, através da revelação do teu Espírito na vida deles, ó Pai, milhares e milhões de pessoas para, Senhor, serem, ó Deus, salvas pelo teu poder, serem convencidas pelo poder do teu Espírito e que haja, Senhor, multidões se rendendo, Senhor, aos teus pés e a tua soberania através da instrumentalidade dos teus filhos, ó Pai, através da obediência e da submissão deles ao poder do teu Espírito. É a oração que eu faço nesta hora, Pai, agradecida a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Mariangelo, obrigado pela oportunidade, pela oração. Obrigado, pastor Moisés. Amém. Por nos conceder a sua bênção e estarmos fazendo isso aqui. Obrigado pela oração final, por essa live de sábado que eu queria ter falado realmente. O tema é a segurança bíblica do arrebatamento antes da tribulação. Então, acredito que vai ser muito edificante para a minha vida, para a vida do pastor Lamartine e para a vida dos irmãos que vão assistir. Gostaria muito de contar, não sei como é a programação de vocês no sábado, mas gostaria muito de contar com a audiência de vocês lá naquele momento. Eu tenho certeza que vai ser bênção e se vocês puderem estar lá, eu vou ficar muito, muito agradecido no nome de Deus. Não, até então não temos nenhuma programação na igreja no sábado. Então, vamos estar juntos. Viu? Então vai ser nesse mesmo horário, eu tenho tentado manter as 21 aqui, o horário de Brasília, para cair sete horas da noite aí com vocês. Então, se vocês puderem estar lá, eu vou ficar assim muitíssimo feliz. Viu? Vamos estar assim. Muito obrigado. Amém. Fiquem com Deus. Até sábado, pessoal. Tchau, tchau. Bom, e até o calor da meia-noite daqui a pouco. Daqui a pouco. Isso mesmo. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau.